Travado agora foi Não destravou de leve, eu estou travado mais Fala pessoal, acho que na bota Espero que sim, é o que isso acontece Com certeza, seu parceiro de sempre Fabiano Cavalari, parece Com a Santíssima Trindade, será junto Eu apoio vocês Sem vocês estando conosco, onde que a gente para? Vamos procurar confiar sempre em vós Em vós estando conosco Realmente não dá Vamos juntos, porque sem vocês é impossível O Chantelarante continua E por favor, crítica e sugestões Construtivas nos faz evoluir E a ficha onde continua Sexteto Colibri, imagem Postada hoje na praça Às 19h Uma, vamos para a nossa Outra ficha, mensagem De texto abaixo, Luzia Está só no WhatsApp, sexta-feira 13 de setembro, 2 de 4 Meio dia 22 da tarde Quer dizer, meio dia 22 Não é meia-noite, por isso que é o da tarde Comentário que eu saiba exclusivo Lá na praça 7 de setembro ontem Govalor, chique na bota Põe metalinda Whoa DUN 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 DUN...